Tá na hora da gente brincar um pouquinho com esses humanos, vamos lá? Tá, passou aqui um tiro que eu vi... Eita, tá cheio, vamos daniblar Aí, vamos bem na calma Ó, passei pra cá Não podemos nos afobar, até porque eles estão bem juntinhos O bom seria realmente a gente pegar alguém Pô, o cara atirou em mim aqui Pegar alguém sozinho Acabaram de atirar no nosso amigo, opa! E quase atiraram em mim ainda Tem um aqui escondido Vamos bem na manha Tá, cadê? Ué, foi daqui que eu tinha visto o tiro Onde será que eles estão? Vamos indo aqui, eu acho que já limparam a base Ah, quase peguei Ó o cara do fogo Aí, mordendo Mordendo, mordendo Mordendo mais Ai, caraca E não eliminei, velho Tô descer atão agora Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa Já passar aqui Ó, estão todos ali, ó Toma Acertei pelo menos Vamos fugir Ai, consegui escapar Ok Saí correndo aqui a toda velocidade Aí, agora a gente chega aqui e se alimenta Pronto Caraca, velho Eu só consegui passar ali e dar algum dano básico Nós vamos indo devagar porque A gente tem que recuperar um pouquinho da nossa estamina Damos uma assistência Ah, vamos aproveitar ali que o cara atacou E vamos também Ó, toma Ó o cara aqui Ah não Bem na hora Salvaram ele Tacaram uma rede na minha cara Cadê, cadê, cadê Aqui, ó Aí, acertei Acertei, beleza Vamos girar Vamos devagarzinho Ué, cadê Vou passar correndo Toma Aí, acertei Ó a mordida Arrabada O cara voou longe Ah, eu ia eliminar ele Salvaram Nossa Tá, eu vou tentar com o nosso nova aqui Olha Tem um aqui passando Muito bom Tentar pegar ele já Aí, ó Mordida 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 E arranhada Aí, acertei Olha, ele tentando Aí, eliminei Perfeito Se foi Foi difícil, mas conseguimos Pra onde foi o inimigo Ó, tá aqui, ó Vou pegar Aí, ó Mordida Mordida Ele tá recarregando Ele tá recarregando Vai cair, galera A gente caiu Salvaram ele de novo Na verdade, eu acho que foi ele que me eliminou É Mas virou esqueleto Pelo que parece, eles ficam muito dentro da base Então eu vou tacar um veneninho aqui pra dispersar um pouco Vamos ver Ali, ó Opa Tá aqui errado É que eu me assustei com o cara Que ele tava vindo em linha reta a mim Vou morder, vou morder Aí, mordendo Beleza Ah, me acertou, velho Como? Vem, spinossauro, me salva Toma Me vingou, pelo menos Valeu, hein, spinossauro Muito bom Sério mesmo Olha lá Vamos tacar aqui Não, não chegou Ó, toma Acertei Pegou Aí, mais um Vamos ver Aí, ó Joguei mais outro Ah, não O cara veio por trás O cara veio por trás Só porque eu acertei ele Aí, acabou Ô, louco, galera Beleza GG Estamos aqui de Indominus Carnotauro agora E tô indo já a toda velocidade Tentando procurar Os nossos Pequenos humanos Pra gente caçar Os caras desapareceram Pra onde foram Ué Sumiu Ó, passei correndo Toma, acertei Acertei dois já, ó Começamos bem Aí, só deixa eu girar E já demos assistência Opa, tô tomando um tirinho Mas não tem problema Só tem que cuidar pra não pisar uma bomba Aí, boa Vamos lá, vamos atrás do cara Aí, toma rabada Ah, ué Subiu aqui em cima Com a rabada foi parar aqui em cima, maluco Aí, ó Toma Ó, trompada Aê Muito bom Fiquei com 130 de vida 132 pra ser mais exato Agora eu preciso recuperar Passar correndo aqui, ó Ali tem um pouquinho Deixa um pedaço pra mim aí, ceratão Muito bom Ô, cara, véi Se ele... Não Ah, o cara chegou bem na hora do almoço aqui Atrapalhou Eu vou tentar pegar um deles, então Só tenho que localizá-los aqui, ó Tem um lá Vamos dar um grito Pra tentar mostrar pra galera, né Aí Beleza Dando uma leve assistência Vamos girar Eu sei que tem um ali, ó E tem outro lá Aqui, ó Aqui, ó Aí, quase peguei, velho Nossa Vamos descer Pronto Consegui aqui Vamos pousar Caraca, pessoal Quase que eu peguei o cara O problema é que ele tava bem esperto Aqui Ah, não Não deu Peraí, deixa eu girar Ali Vamos lá, vamos lá Ah, quase peguei Peraí Aqui, ó Aí, peguei Ah Vamos levar o cara Toma Ah Ele não cai Ah, o cara salvou ele, velho Bem na hora que a gente conseguiu ainda Não acredito Lixo Chega de brincadeira agora Vamos com o nosso espinossauro sinistro E já tô tomando aqui uma Nossa Olha o cara atrás de mim aqui Não, ele tá nas minhas costas, velho Alguém me salve Aqui, o cara aqui Toma, peguei Aí Olha os tapas Ah, quase Mordei Eliminei Ó, um já foi Vamos sair aqui correndo Eu vou precisar Recuperar um pouquinho Pelo menos Aí, ó Vamos comer Beleza Aí Perfeito, galera Já estamos recuperados Quase tudo, galera Quase tudo Mais um pouquinho aqui Pronto Já tão atirando em nós Mas não tem problema O cara virou esqueleto Ha Ah, vamos atrás daquele cara Vem Então vem Agora Toma Não pegou Ó o cara aqui Ah, não pegou, velho Peguei esse aqui Pronto Peguei o indiozinho Agora a gente gira E vai pra cima do cara aqui, ó Ó, toma Aí Mais um Ha Ha Perfeito Voltamos correndo aqui Agora pra gente poder, né Se recuperar um pouquinho Aê Conseguimos eliminar dois Mesmo indo de frente Loucaço Ó, tem uma ali, ó Ah, não Vamos nela aqui Será que eu passo? Passei Ah, já era Pequenininha Devorada Ninguém mandou atirar em mim Aê, galera Falei que a gente ia mostrar respeito Aqui com o espinossauro Mas eu não tava lembrado disso, não E agora a gente já tá completamente recuperado Então tá tranquilo Vamos andando aqui na estrada Ah, ali, ó Tô vendo Vou pegar Ah, não Ó, tá aqui Peguei 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 Aí Ha, ha Cara, achou que ia fugir mesmo Ó o outro aqui atrás de nós Não, tá muito atrás Deixa eu girar Ó o tapa Acertei? Não, ele tá colado, velho Esse aí sabe Sabe meu ponto fraco Muito bom Eliminado Vou pegar a mulherzinha ali, ó Ó Toma essa sniper Vamos girar aqui Ah, de frente Pega, 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 pega Vamos pegar, vamos pegar Vamos girar Ó Aí Quase Peguei? Não Não foi Cadê ela? Tá aqui, ó Foi Tá tentando fugir Tá tentando fugir Ai, conseguiu ainda Vem tu, então Toma Não Peguei Ah, gira Aí Aí Foi Foi Ah, consegui Ha, ha, ha Não foi um, mas foi o outro Aí, ficamos com 500 E agora a gente recupera um pouco Caraca, estamos Excelentes Aqui com nossos piloto Ó o cara Vem de novo Correndo por trás Pega ele, pega ele Agora a gente gira Cadê o meliante Ó o meliante Nossa, passou como? Sinceramente Eu não sei como é O cara passou por mim Sério Vamos girar Aí, ó Peguei Aê Eliminado Muito bom Caraca Nosso espino Nosso espino aqui Imortal Mas eu acho que a gente vai cair agora Infelizmente caímos E agora faltando 36 segundos Estamos vencendo De 33 a 20 Perfeito, né galera Eu acho que a gente conseguiu vencer aqui Ó Tão tudo aqui, ó Vamos chegar bem no silêncio Aí E ataco Não Não pegou Aí Eliminado Ah não, galera Ué Eu pulei e não alcançou Vocês viram? E agora faltando 2 segundos Um Vencemos De 34 a 22 E bom galera A gente vai ficando por aqui, né Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos Muito obrigado Até mais e tchau Fuuui Tchau 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 Tchau